O mês de novembro está começando e as melhores ofertas estão aqui nos seminovos da Volkswagen, da 15 de novembro, Herbert, bom dia! Bom dia, exatamente, as melhores ofertas, somente no mês de novembro estaremos com ofertas imperdíveis, venha e aproveite! Vale a pena, você não pode perder esta oportunidade, olha só a primeira super oferta! Voigás já é trend, este é 1.0 é um G5, o anodeiro é 2013, com apenas 54 mil quilômetros rodados, este tem ar, direção, vidros e travas elétricas, é completo por R$ 29.900, eu disse, apenas R$ 29.900, agora olha só este Rizantida, é um hatch modelo S 1.8 2013, é completo com bancos em couro por R$ 27.900, apenas R$ 27.900, agora olha só este classificador, Classe 5.0 completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, o anodeiro é 2013, por R$ 23.900, apenas R$ 23.900, para agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, entra em contato agora com a equipe de vendas da Volkswagen, nos seminovos, mais uma super oferta, Gol 1.6, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, o anodeiro é 2014, por R$ 30.900, eu disse, apenas R$ 30.900, agora olha só este Rizantida, Só este Citroën Aircross, é um tendência 1.6, 2015 é o ano, este é completo, câmbio automático, por R$ 46.900, apenas R$ 46.900, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Renault Sandero 1.0, ele é completo, ano dele é 2014, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 28.900, apenas R$ 28.900, então não perde a oportunidade, mês de novembro começou, E as melhores ofertas estão aqui, nos seminovos da Volkswagen, da 15 de novembro, Herbert. Exatamente, venha e aproveite, pois aqui é o teu melhor negócio, venha e confira. Quer trocar de carro? Quer começar o novo mês, com o novo carro na sua garagem? Então, vem para cá!